Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando no mozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal JTOPGAMES trazendo mais vídeos para o canal, beleza? Bom galera, hoje eu trago para vocês aí o nosso primeiro X-Clan oficial gravado, galera Como eu havia falado no vídeo anterior, a gente fez a batalha contra o clã CRGS aí no domingo passado agora E infelizmente a gravação se perdeu Daí agora a gente fez uma batalha contra o clã Deuses, o clã do nosso amigo Jink Até o Jink tem um canal galera, eu vou deixar o link dele na descrição lá E quero ver geral lá curtindo que ele tem uns vídeos muito foda mesmo Então bora lá conferir e dar uma força para o cara O líder do clã Deuses aí, conversou comigo aí pelo Whats E a gente, na hora ele aceitou de boa fazer essa batalha aí E a gente gravou no Mapa Oasis E foi uma batalha muito, muito foda mesmo Foi pegado pra caramba Só que eu tenho a falar que o clã deles é muito foda Vocês vão ver aí no vídeo galera E para não perder o costume, quero pedir para vocês aí passarem na nossa descrição galera E conferir os nossos parceiros aí do canal Tem um canal do Tecafray hein galera Um canal muito, muito, muito foda As edição do cara é muito top Demais mesmo Só você vendo Ele tá sempre trazendo novidade de games aí pra nós Faz vídeo sobre Modern Strike Agora ele começou com uma série nova assim no Modern Strike aí muito foda Bom, cheguem lá, confiram os vídeos deles que eu tenho certeza que vocês vão se inscrever e não vão querer perder nenhum vídeo Também tem o canal da Clara Gamer aí, canal muito foda também sobre Modern Strike Até por sinal quero mandar um salve especial pra ela aí Que a nossa intro de hoje aí, quem fez pra nós foi ela Então Clarinha, valeu mesmo aí de coração E também quero pedir pra vocês passarem aí e conferirem o canal do Coringas aí, o canal do Jeff galera O canal dele é muito, 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 muito foda Então, bora conferir, se inscrever lá e dar aquele apoio E se vocês puderem aí compartilhar nossos vídeos aí no Facebook, no grupo de Whatsapp aí A galera do Jeff Top aqui agradece de coração mesmo, galera Bom, então chega de enrolar, bora pro vídeo e valeu A galera do Jeff Top aqui Música Música I said I'm moving too far Getting past Música Música You're looking at a shooting star Got more than a couple of people going mad I swear they're rooting hard Tell them I'd be big in the game Like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast Didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine You know it's best to flaunt Yeah We are Hating because you want Shining like it's neon Rock like kings of neon Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotraging with my strategy When that's enough Them averages have to leave Shooting stars across the galaxy I stand out so don't be mad at me Infotraging with my strategy When that's enough Them averages have to leave Gonna see me I'm moving boom I'll go 앉아 You've got a clock Time for me Love You've got avette Don't feel If you are Now We Gotti Tchau. 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 Tchau.